tudo bem com vocês espero que sim vamos lá pra dica de hoje é esse laço aqui maravilhoso parece ser difícil mas não é tá ele é super fácil de fazer quando você pega o macetezinho da dobra fiz ele semana passada numa aula presencial e as meninas me pediram para estar fazendo o passo a passo e eu vou estar trazendo agora pra vocês tá da melhor forma possível lembrando que tem muitas meninas que são iniciantes que assistem o vídeo então eu foco bastante nos detalhes você que já sabe que bom já dá até para avançar um pouco para fazer esse laço nós vamos trabalhar com os três tamanhos de fita número 9 número 5 número 2 tá então vamos agora os materiais necessários mas antes vou passar o tamanho dele para vocês que essa dúvida sempre fica aqui no canal olha somente o laço ele vai ficar em 10 centímetros e meio até porque a base é feita no gabarito 11 porém com a ponta que é opcional ele vai a 13 tá gente é um laço de médio a grande você pode trabalhar aqui com aplique e sem aplique viu ficou lindo pode também fazer uma chuva de pérola e assim deixar a criatividade reais necessários para fazer esse laço eu vou estar usando o gabarito de 11 centímetros lembrando que a base é opcional essa dica e o lacinho da lateral o link vai estar aqui no comentário topo na descrição desse vídeo gente essa base aqui eu usei a fita número 9 e essa essa daqui é a número 5 fiz o acabamento com a número 2 está se você quer essa dica aqui vai lá acesso link para fazer o laço do meio que é o amor a invertido eu usei dois pedaços de fita que foram para cada lado que foram para cada lado tá dois da sande em branca e dois da sinimbu que é esse lançamento aqui ó da rosa que eu vou usar é de a número 9 32 centímetros totalizando serão quatro pedaços para fazer o amor a de 32 centímetros já deixei esse aqui adiantado já deixei também o bico de pato encapado tá bico de pato 6 e meio já está encapadinho para adiantar e para o laço de cima nós vamos usar fita número 9 e fita número 5 então ó dois pedaços da fita número 9 de 11 centímetros então serão dois de 11 centímetros aqui ó serão oito gente tá 4 branca 4 dessa nova nesse aqui eu usei um azul ali ó dois da da sinimbu e um branco tá vendo de 16 centímetros essa aqui é a fita número 5 16 centímetros totalizando coloquei nesse que nós vamos fazer quatro dessa daqui e quatro brancas tá aqui para fazer o meio eu deixei umas opções para vocês virem tem esse aqui que eu fiquei apaixonada porque puxa nesse detalhe que da fita que ela tem um fio também no dourado mas também tem esses entre meios aqui ó e aí que tinha de acabamento então vamos lá bora agora fazer o laço então agora nós vamos fazer o amor invertido rapidinho tá uma parte já está pronto e a outra tá aqui então eu vou pegar aqui ó você lá as pontinhas essa daqui eu não vou marcar porque ela tem um fiozinho aqui bem no meio mas você pode ser lá tá fazendo essa marcação coloquei um alfinete no meio eu vou pegar a parte que eu quero que fique para dentro vou virar para cima o alfinete virado para mim e vou fazer isso aqui ó os dois laços gente eu faço na mesma posição a fita que eu colocar por cima em um eu vou colocar por cima no outro também para ele ficar no sentido oposto e fazer um efeito legal no final pronto marquei aqui o meio agora ó falar o alfinete está bem no meio né então vou pegar esse alfinete vou trazer aqui ali ok feito isso eu vou jogar essa parte para cima ok trouxe aqui aqui ó agora nós vamos lá alfinete com alfinete isso quer dizer que está meio com meio tá prontinho vamos para alinhar ó dois pontinhos aqui nessa parte começando pela parte de cima um dois que função que tem esse ponto fazer essa dobrinha aqui ó exatamente para ficar bem redondinho um dois dá um espacinho não pega bem na beirada 3 4 5 6 7 8 esse aqui eu trago bem na beirada do um espacinho 9 10 do um espacinho 11 12 ali ó os gominhos ficaram certíssimos do jeito que eu quero então ó puxei segurei lá e vou voltar tá tá essa parte de volta aqui é muito importante porque ela quer determinar como que vai ficar tá essa parte aqui dos gominhos então ó é bem interessante você deixar eles retinho tá agora nós vamos pegar cola quente e vamos colar um outro ali ficou certinho tá então agora nós vamos para o próximo laço que é o lacinho de cima eu vou fazer separar dessa forma aqui gente você vai pegar aqui ó 11 centímetros para cada lado e vamos separar assim branco rosa branco tá lá certinho por cima do outro tá e rosa ok coloquei coloquei arrumadinho vou dobrar vou achar o meio e vou colocar um alfinete ali ok isso aqui a mesma posição aqui branco a fita rosa fita branca e a fita rosa com todas as pontas seladas separadamente tá você vai ter que ser lá uma por uma em gente então ó novamente vamos achar o meio aqui ok prendi os dois estão presos aos quatro e quatro agora nós vamos fazer o que eu vou pegar essa de 11 cm vou dobrar ao meio e vou colocar um alfinete a mesma coisa com essa daqui vou fazer uma marcação e vou colocar o alfinete tá prontinho aqui ó tem facilidade porque ela tem essa marcação da linha do meio tá eu vou fazer isso aqui ó quer ver eu vou botar nessa posição aqui ó bem abaixo desse alfinete e aqui ó tá eu quero ela bem centralizada fiz isso vou dobrar dobrar a parte de cima encontrando aqui ó encontrando aqui ó ponta com ponta agora vou tirar esse alfinete vou trazer ele para cá para segurar todas as fitas tá ali ó o mesmo vou fazer com essa daqui ó vou colocar abaixo do alfinete esse alfinete do meio centralizando esse alfinete aqui vou dobrar para trazer ponta com ponta vou tirar aqui o alfinete colocar ele para cá tá ó tanto faz os dois lados tá vendo então ó agora nós vamos começar a montagem tá que é assim já posso tirar esse alfinete a partir daqui ele não vai me servir para mais nada se você quiser para te dar mais segurança você coloca um bico de pato aqui tá bom então ó eu vou pegar primeiro essa ponta aqui que tá na parte de dentro de um lado tá e vou fazer essa dobra aqui ó ó só fazer essa dobrinha e vou trazer aqui no meio tá gente não é trazer tudo não então sobra um pedacinho tá vendo vou fazer o mesmo com essa daqui vou trazendo a dobra e vou colocando aqui ó tá arrumando uma por cima da outra vou fazer o mesmo com essa daqui ó e agora o mesmo com essa daqui ó eu vou fazer o mesmo com essa daqui ó ali ó tá todos dobrado da mesma forma aí você pode ir arrumando do jeitinho que você quiser feito isso eu pego um alfinete coloco assim para segurar aqui atrás vocês viram que sobraram tá agora o mesmo eu vou fazer do outro lado mas gente tem que seguir tá não é colocar fita sobre fita não se não aqui no meio vai ficar muito alto é do lado tá então ó a mesma dobrinha ali ó é só você vir com ela retinha assim e fazer assim ó ó ali trouxe aqui ao lado vou fazer o mesmo com essa daqui ó ok vamos arrumando uma por cima da outra pontinha com pontinha ali pra ficar bem certinho agora ó terceira e a quarta ó ali ó vamos arrumar todas as pontinhas por isso tem que seguir o tamanho certinho tá estar em seladinhas ó vou colocar aqui ó vou colocar aqui ó pra poder segurar posso soltar esse alfinete daqui e prontinho as dobras já estão feitas agora eu posso tirar esse alfinete daqui aqui ó e já 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 vamos pro alinhavo tá agora nós vamos fazer o mesmo com outro lado lembrando que o branco foi o primeiro tá então tem que seguir a ordem ó eu faço isso aqui ó uma primeira uma primeira gente colocar do lado do meio ali ó segunda terceira você vai pegando prática daqui a pouco você vai ver é muito fácil só quarta desse jeitinho aqui ele já entra automaticamente dobradinho encaixadinho bonitinho em colocar um alfinete aqui ó o mesmo nós vamos fazer aqui ó do outro lado ali ó do outro lado ali ó a mesma dobrinha assim vamos trazer a segunda tá pra fazer o efeito camada a terceira tá ó e a quarta gente ali ó isso aí ó alfinete alfinete pra dar apoio e ok ali ó isso aqui agora vamos soltar os outros alfinetes e já está prontinho não aconselho aqui pra fazer esse efeito tá você não colar e nem costurar deixar soltinho mesmo vamos pra alinhavo serão ó oito pontinhos hein então ó serão oito pontos no total quatro aqui e quatro aqui começando por cima então o primeiro ele vai pegar só essa parte da fita um o segundo já vem pra cá pega tudo dois três agora ó quatro já fica bem próximo aqui do meio tá agora cinco já vou pro outro lado seis sete e oito vamos tirar os alfinetes e vou dar uma seladinha vamos lá agora eu vou puxar tá e vou fechar ali ó ele já arma automaticamente e vou voltar gente então ó fui e voltei não do nó porque eu tô trabalhando com a linha de pipa vou cortar pra fazer o outro então vamos lá ó novamente oito pontos tá um eu só tiro o alfinete no final tá gente dois que tem muitas pontas de fita tá três quatro cinco seis sete peraí ó sete e oito bora tirar o alfinete dá mais uma selada aqui ó agora eu vou puxar tá ok e vou voltar tá prontinho eu sempre seguro o laço por essa parte aqui evito pegar aqui na parte de trás pra não amassar tá então agora eu vou pegar ó cola quente e vou unir prontinho e vou deixar secar ali ó ficou seco nós vamos as montagens tá então o amora os lacinhos das laterais e quente pato e base e vamos pegar a fita número dois que eu vou fazer o acabamento então eu vou pegar aqui ó vou passar cola quente pra colocar o amora invertido outro laço aqui vamos lá cola quente eu vou adaptar ali ó se vai abrir pra colocar outro laço ó e arrumando tá gente bora prontinho ó fazer o acabamento com a fita número dois tá eu vou colar passar cola a pontinha vou colocar assim ó aí pego aqui e passo cola quente pra colocar o bico de pato gente o bico de pato eles eu sempre coloco ele adaptado independente pro lado tá a parte de abrir sempre fica do lado da ponta porque a parte da ponta quer ver essa parte aqui é a parte de baixo do laço que fica pra baixo então eu sempre coloco ele pra esse lado aqui tá essa adaptação aqui de abrir então vou rodar aqui arrumando apertando fazer esse acabamento aqui com a fita número dois eu dei a primeira volta eu vou dar a segunda volta tá essa segunda volta aqui eu não vou finalizar porque eu vou mostrar pra vocês a opção do aplique então gente ó ó só um minutinho vou passar um pouquinho de cola aqui e vou vir com a fita número dois tá vou deixar ela secar um pouquinho ali enquanto é isso eu vou dar uma arrumada aqui vocês não esquenta a cabeça de barulho de fundo não que é o tudão tá ó aqui eu posso deixar ele dessa forma aqui porque já tá lindo tá vendo ele já tá já deixa eu arrumar esse lado um arraso aqui ó ó ou eu posso colocar um passador o branco o branco que eu achei que ficou maravilhoso tá vendo vou colocar essa sapatilha que eu achei que ficou tudo só que eu vou fazer a adaptação com esse aqui ó eu quero colocar esse passador olha ali eu não tenho meu passador ainda aonde que eu compro gente na infinitua tá eu vou deixar o link do instagram dela ela tá com promoções super bacana lá fica lindo é um acabamento que dá um luz principalmente agora no inverno né cai muito bem então ó passei aqui vou colocar ali ó vou trazer até o meio onde eu quero que fique ali ó olha que lindo tá e vou finalizar então pegar aqui ó cola quente aqui agora eu vou pegar e vou cortar esse finalizador da infinitua é um dos melhores que eu já vi até hoje ele não trinca tá a qualidade é maravilhosa agora eu vou fazer o acabamento aqui ó vamos lá finalizar ó gente olha que escândalo e agora vamos colocar o lacinho da lateral lembra gente que eu falei pra respeitar aquela parte no meio exatamente pra ele ficar assim ó lindo 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 agora vamos lá vamos colocar o lacinho da lateral eu vou pegar aqui ó cola quente na lateral tá tá nos dois assim e vou colocar centralizando a fita do meio eu coloco essa aqui pode ver que até essa linha que ajuda tá dessa forma aqui depois eu vou dar uma arrumadinha ali ó e vou fazer o mesmo do outro lado cola quente ó ó eu olho cá pro meio e direciono a fita número 2 do lacinho aí seguro aqui ó ali ó pra poder aplicar tá e olha que escândalo que ele fica gente agora eu vou botar posso colocar aqui ó ou não gente acho melhor não porque só assim já está um escândalo deixa eu puxar aqui na hora de botar o lacinho eu empurrei vamos dar aquela arrumada nele olha que coisa mais linda gente é pra surtar mesmo né deixa eu puxar aqui com a tesoura porque o dedo não vai ali né ó prontinho olha que coisa mais linda tá aqui ó sugestão de preço gente eu não vendo laço desse por menos de 30 e poucos reais acho que uns 32 34 38 pô tá ótimo tá não desvalorize o trabalho de vocês nunca jamais laço é um acessório eu acho que nós escolhemos fazer o que ama mas além de amar a gente tem que levar a sério porque é uma profissão é uma profissão que envolve amor mas que nós precisamos cada dia valorizar mais e mais tá porque não é só vender laços não é só mexer com fitas é artesanato é ser laceira é mostrar que só essas bujinganga lacinho não não dá dinheiro não dá sim dá muito mais do que dinheiro realiza os meus sonhos me valoriza me faz sentir capaz o artesanato ele cura tá então a mensagem que eu deixo pra você hoje acredite em você valorize você incentive você não espere pelos outros aquilo que você tem que fazer um beijo fiquem com Deus e até a próxima dica espero que vocês tenham gostado tchau